E estamos de volta, estamos de volta aqui o Rock Gamer com meu amiguinho Rockinho Gamer! E com meu outro amiguinho Foi o Anzo Xtreme Games! Ele gritou mas eu não entendi, é o Anzo, o Anzo Xtreme Games Hoje a gente vai jogar um Gang Beasts E hoje eu sou pirata E eu sou aquele carinha ali atrás Isso E nesse meio caótico a gente vai Tentar dar uma surra É o velho moicano de calcinha de coração O punk que está do meu lado é esse punk aqui É o Rock Game Brasil É, eu sou o punk barbuda Punk barbuda Tudo pronto? Vamos lá, onda 1 A gente tem que montar um tutorial A gente tem que montar um tutorial porque o Rockinho é muito bom nesse jogo Eu vejo Eu vejo Eu vejo o Rockinho dar uma surra nos caras online Esses baixinhos aqui são terríveis Aqui um dos segredos Você segura Segura aqui E aí você fica apertando no B E aí você Você derruba ele Enquanto você está segurando Eu vejo o Rockinho Vamos sair aí Pronto Agora o Fortão Aê Roquinho Achei que o Rockinho tinha ido Achei que o Rockinho tinha ido Eu estou dormindo ali um soninho Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Meu amiguinho Extreme Games aí Foi Foi sonhar lá embaixo do prédio Eu morri Mas eu matei os dois O Rockinho faz umas coisas que está louco Eu matei os dois, cara Sério Eu matei os dois Eu achei que você se suicidou E não que você matou dois Nossa senhora Três gigantes Moicano Vem aqui seu sem vergonha Humano Que golpe forte Vem aqui seu Apelão Eu estou saindo Vem com a pelota Eu sou mais forte Eu sou mais forte Caraca Eu estou voando que é o Mamãe Amé Ah sim Sobrou Sobrou pro Rockão aqui Resolver a coisa de vocês Se você sair da minha frente Eu agradeço Tem três fortão Cadê o outro fortão Olha Eita Dá pra ter mais uma chance Pra jogar Uou Primeiro Rockão Primeiro Rockão vai ganhar De todos aqui Oh lele Vou ganhar Tá apanhando igual Eu tô apanhando igual Briga de skatista Já era Mais uma rapidinha Vai Vai ligeirinha Tá bom Vamos ver Vamos ver se vocês vão ser capazes O Rockinho perdeu A gente perdeu O nosso Neymarzinho Aqui O nosso trunfinho É engraçado Porque assim Quando ele tá jogando Na televisão E aí ele joga Contra um monte de marmanjo Eu só vejo ele dando uma surra Em todo mundo Acho curioso Ah não O metrô é muito ruim O metrô é ruim Me solta cara Me solta Vou te pegar Essa é a galera do avião Se liga nessa nova onda Oh Nossa eu vou morrer Eita eu vou perder pra véia Deixa que o Rockinho vai lá e resolve Socorro Ele joga assim Rockinho eu te puxi Segura Ele sofre Vem mais pra cá Não ainda não Tem dois ainda Agora foi Agora foi Agora foi Dormiu Vem o trem Agora leva todo mundo Galera Tinha dois Em cima de mim Eu soguei um Eu soguei um Não me marque É o bicho O bicho Olha o bicho vindo moleque Olha o bicho vindo moleque Olha o bicho vindo moleque Não O bicho vindo moleque O bicho vindo real cara Rockinho Rockinho Já foi melhor Rockinho Eu já venci esses dois Sozinho Eu já venci Quem é Eduardo Eita Olé 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 Nossa bicho Olé 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 Vai dançando um fole Aqui Esses baixinhos aqui são muito chatos Para jogar lá de cima tem que desmaiar ele Eu não consigo desmaiar Sai da minha frente Rockinho Tchau Fim de jogo Foi um prazer vê-los aqui Não Um grande abraço para todo mundo Tchau galera Um grande abraço